Rapaz, Senhor, minhas irmãs, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Deus abençoe você, você tenha uma boa noite, um bom final de tarde, amém? Dê o seu like, se inscreva no canal, que vocês vão ter sempre os seus vídeos, vocês se inscreverem, dê o seu like, cada vez que eu postar um vídeo, você vai receber, amém? Em nome do Senhor Jesus, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você quer aceitar o Senhor Jesus, vou fazer uma oração para você, no final, vou fazer uma oração para você, amém? Leia o livro de João, o livro de Mateus, o livro do Novo Testamento, que é os milagres que Jesus fazia, que é as partes mais fáceis de você entender, né? A Bíblia toda a gente tem que ler, mas se você não está acostumado, leia os evangelhos, né? Como é que se diz? Os milagres que Jesus fazia, amém? Glória a Deus, então, vou orar por você agora, se inscreva no meu canal, clica na mãozinha ali, tá entendendo? Estou com a garganta de minhas ruas para falar, eu vou orar por você, E o que eu queria dizer, ontem teve aquele alinhamento dos planetas, não sei se você viu, eu vi no vídeo, no YouTube, muitas pessoas estavam divulgando, né? O alinhamento das estrelas, das estrelas, não, dos planetas, Júpiter e Saturno, depois, não entendo muito bem, mas parece que formou a estrela de Belém, né? Não sei como é que, não entendi direito o que isso era, não sei se esse conjunto, a conjunção dos planetas, depois formou essa estrela de Belém, então quer dizer que a estrela de Belém, foi o tempo que Jesus, né? nasceu, apareceu a estrela de Belém, e depois, mais 800 anos atrás, parece que apareceu Belém, aí foi o alinhamento dos planetas, há muitos anos atrás. Dizem, né? Eu não tenho muito bem. Então, o que eu quero dizer é que a vinda de Jesus está próxima, Júpiter. Está tudo anunciando a vinda de Jesus. Ontem mesmo, dois, dois vulcãos explodiram. Lá na, na China, na China, não, na China não, no Japão, e o outro na, aquele, o Kilaue, aquele, Kilaue, não sei como é que se diz aqui, aquele vulcão explodiu. Tudo com, está tudo assim se programando, e muitas coisas estão acontecendo. Então, nós temos que estar firme com o Senhor, firme com o Senhor, o mais difícil que seja, se com o Senhor já é, já é difícil, né? Já está difícil a vida que dirá, que dirá sem buscar Deus, né? Na verdade, meus irmãos, então, se prepare, busque o Senhor ler a Bíblia todo dia, ora, meio-dia, ora, dezoito horas, hora de madrugada, ora para o nosso Brasil, esteja afim com o Senhor, para que, para que possa, de hora, para Deus nos livrar das catástrofes, né? Pede para Deus para nos livrar das catástrofes, para nos livrar das obrigações que eles vão obrigar a gente a fazer, muitas obrigações, né? Muitas coisas, né? Que eu não gosto de estar falando. Amém? Glória a Deus. Então, é isso aí, fica firme com o Senhor, que bom? Eu vou fazer uma oração com o Senhor, para vocês agora. Amém? Feche seus olhos, poderoso Deus, meu Deus, abençoe os teus filhos, aonde quer que esteja, Pai querido, quem está me ouvindo, quem está olhando esse vídeo, Pai querido, abençoe esse irmão, essa irmã, acampo seus anjos ao redor desse irmão, dessa irmã, Pai querido, Pai amado, abençoe esse irmão, essa irmã, essa família, guarda, proteja, coloque anjos ao redor dessa família, Pai, que teu sangue venha fluir, venha sarar, venha curar essas pessoas que estão doentes, que estão com coronavírus, que estão com todo tipo de enfermidade. Entrego a vida de todos nas tuas mãos, Pai querido, Pai amado, não somos nada se está presença, abençoe eles, Pai. Guarda, proteja, abre as portas que estão trancadas, Pai, ensorça, Pai, a necessidade de cada um, visita eles, essa pessoa que está sem mantimento em casa, sem nada, Pai, envia alguém para ajudar essa pessoa, Pai querido. O poderoso nome de Jesus, abençoe a sua família, o nome de Jesus, amém. Você que não aceitou Jesus, aceite o Senhor Jesus e entregue a sua vida para Ele enquanto é Deus. É assim, abandonar, não, para tentar adorar só a Deus, só a Jesus Cristo, não adorar nenhuma imagem, entrega o teu coração a Ele. A única coisa que você faz é orar a Jesus, porque a palavra de Deus diz, ninguém vai ganhar o Pai senão por mim. O que Jesus disse, né? Então, eu vou fazer uma oração aqui de novo, para você que nunca quer aceitar, se você quer aceitar o Senhor Jesus, você se ajeira e fala comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como um e suficiente Salvador na minha vida. Então, se você disse isso, você aceitou, mas só tem que aceitar de fato de verdade, né? Pode abrir boca pra fora, aceitar de fato, de verdade, e falar só com Jesus. Jesus vai ser o seu Deus, né? Amém? Glória a Deus. Então, Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Amém? Deus guarde e se proteja. Até o próximo vídeo. Amém?